Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e vamos resolver agora a questão 140 do Enem 2014. O interessante dessa questão aqui, minha cunhadinha chegou em casa, falou que tinha acertado, marcou a letra E, que era a mais fácil da prova, e se não ler a questão e olhar isso daqui, vai realmente marcar o item E. Mas vamos ler aqui direitinho. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, a escada caracol, representada na figura. Os cinco pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, essa informação não está aqui à toa. E os pontos P, A e E estão em uma mesma reta também, não é uma informação à toa. Temos aqui os pontos P, A e E, eles estão em uma mesma reta. Então vou até marcar essa reta aqui. Nessa escada, uma pessoa caminha, deslizando a mão sobre o corrimão, sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Até o ponto D. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, o plano, digamos assim, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é... Bem, aqui, quando ele fala projeção ortogonal, ele quer saber a sombra que isso daqui, que é essa parte do corrimão do A até o D, vai fazer com o chão, que é o plano. Presta atenção. Se você começou aqui do A, se você começasse do A e fosse até o E, a sombra disso seria uma circunferência. Por quê? Porque o ponto E, né, ele liga aqui o A. Então nós teríamos isso daqui, ó. Fisca uma circunferência, tá, galera? Então a gente tem aqui o ponto A, que é onde ela começou, e aí ela foi andando. Quando chegou no ponto E, é aqui também, né, na sombra, é isso daqui. E essa informação aqui é bastante importante, ó. Os cinco pontos A, B, C, D, E, sobre o corrimão estão igualmente espaçados. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho essa circunferência cortada em quatro partes. Do A até o B, é a mesma coisa que do B até o C, que é a mesma coisa que do C até o D, que é a mesma coisa que do D até o E, né. Porque o A é coincidente aí com o E. Só que ele só andou, ele pediu aqui, até o ponto D, né. Então, nesse caso, uma pessoa caminha, dedilizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Então, a figura que melhor representa a projeção rotogonal sobre o piso do caminho percorrido, do A até o D, E, é essa parte aqui, ó, da circunferência, né, do A até o D, ou seja, é a alternativa B. Então, um abraço, galera, até o próximo vídeo, espero que você curta esse vídeo aí.